Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão, sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada que vem revolucionando os relacionamentos entre homens e mulheres. Quer ser feliz no amor? Então corre aqui embaixo, clica na descrição desse vídeo, me siga nas minhas redes sociais porque eu trabalho sobre inteligência emocional e conheça o curso Mentalidade Feminina Revelada. Ele pode mudar a sua vida. Também quero convidar você a me seguir no Instagram, isso mesmo, arroba Keila Underline Leão. Lá no meu Instagram eu tenho dicas de como você ter inteligência emocional. Todos os dias a gente tem dicas matadoras lá, então corre no meu Instagram e vá me seguir. Hoje nós vamos falar aqui sobre algumas dicas de como você ser confiante na paquera. Veja, eu vou descrever aqui, não é o que você tem que fazer, mas a linguagem corporal. A linguagem corporal que você tem que internalizar para que ela se torne natural em você. Entenda uma coisa, nada que é forçado dá certo. Então você tem que desenvolver esses comportamentos a um ponto dele fazer parte de você, entendeu? Às vezes a gente não percebe que o nosso corpo comunica uma mensagem para as pessoas. As pessoas ouvem o que você diz, mas 10% do que você fala é que as pessoas levam em consideração. A grande maioria da sua comunicação quem fala é seu corpo. Então o seu corpo é que passa segurança ou insegurança para quem está olhando para ele. E hoje as dicas que eu vou passar para você de como ser confiante na paquera tem a ver com o seu corpo. Então o primeiro passo, não fique com os braços cruzados. Você está paquerando a menina, você está conversando com ela de braço cruzado, perna cruzada. Os braços cruzados sugerem insegurança, você está ali se protegendo, sabe? Ou você não concorda com o que a pessoa está falando. É tipo assim, sei, ou então como se você estivesse em Nárnia, e menos ali. Então nada de cruzar braços, nem cruzar pernas, tá? Primeiro ponto, fique de frente para ela. Quando você estiver conversando com alguém que você está interessado, que você está paquerando, faça de tudo para estar de frente para ela, no campo visual onde ela possa olhar para você. Fique de frente para ela, mantenha a coluna ereta, minha gente, ó. Nada de ficar com os ombros assim, ó. Tem homem que está conversando com a menina, está assim. Tudo bem, você pode até ser tímido, mas nada de apelar para o seu corpo. Isso aqui transmite tensão, insegurança, tá? Que você está perdido no ambiente. Nada disso. Relaxe, relaxe. Deixe seus ombros no lugar dele e a cabeça no lugar dela, acima dos ombros. Nem para baixo, nem para cima, como se você fosse assim, o Lorde, né? Olhando assim para a pessoa. Não. Mantenha sua cabeça na postura normal, seu ombro normal. Relaxe, relaxe, ó. Tranquilo. Olhe de frente para ela. Deixe a mulher falar à vontade. Quanto mais ela falar, mais interessante você é. Incline seu corpo sempre que tiver oportunidade em direção a ela. Porque quando a gente inclina o nosso corpo em direção da pessoa, a gente demonstra interesse. É como é essa... Esse comportamento na linguagem corporal demonstra que você está 100% interessado no que uma pessoa está falando. Se você estiver falando algo com alguém e ela se inclinar em sua direção, ela está 100% focada, prestando atenção única e exclusivamente em você. É como se o mundo aqui não existisse e um campo magnético fosse criado e só existisse você e ela. Então, essa é a ideia. Transmitir essa mensagem. Incline seu corpo em direção a ela. Encare essa mulher. Alterne seu olhar entre os olhos dela e a boca e pense. Eu quero você. Você não vai falar. Você vai pensar. Seu olhar vai transmitir desejo. Tá? Mas um desejo que a mulher vai interpretar como sadio. Não como tarado. Porque tem homem que, meu Deus do céu. Por favor. Esse tipo de desejo, tarado, etc e tal, você tem que demonstrar em momentos oportunos. Mas não uma paquera. Não uma paquera você só tem que mostrar isso. Eu quero você. Que era você. Entendeu a visão? Então, essa foi a aula de hoje. Se liga porque aqui tem muita dica matadora que funciona. O importante é fazer com que a mulher entenda a mensagem que você quer passar. Não adianta você achar que passou uma mensagem quando o outro não entendeu o que você quis dizer. O importante é que o outro entenda exatamente o que você quer dizer. Se ligou na dica aqui da tia? Então, se inscreva nesse canal porque você não pode perder as aulas. Tem aula aqui todo dia. E ative o sininho de notificações. E o mais importante, deixe a sua opinião porque a gente quer aprender também. Um beijo pra vocês e é um prazer imenso ter você aqui conosco.